Alô, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Flávio, eu trabalho na EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Acho que aqui em Brasília bastante gente conhece, fora daqui, acho que é pouco conhecida, mas acho que todo mundo conhece a Voz do Brasil, que é feita lá, TV Brasil, enfim. E vou falar um pouco sobre a experiência do Plony lá na EBC. O Plony está em uso lá na EBC. Ah, o Érico trouxe a nostalgia mais cedo. Essa aqui é uma foto do Fórum de Software Livre de 2004. Está ali o Dornelles, Érico, Ramalho, Rochael. E eu também não sei quem é. Essa aqui é a noite lá com o Sidney, que foi o cara que começou com o Plony aqui no Brasil de verdade. Ele que fez os primeiros contatos com o cara que está ali do lado dele. que não sei se todos conhecem, que é o Alan, fundador do Plony. Do outro lado tem a Nicole, que trabalhou com a gente lá por bastante tempo. O Dornelles lá no fundo. E o Jack também estava nesse evento. Não sei se era sobre o Plony, mas certamente era alguma coisa relacionada a software livre e tudo mais, interleges. Bom, passado esse momento, que sempre me deixa um pouco emocionado, porque eu comecei... A história do Plony no Brasil surgiu porque a gente tinha... Tinha uma empresa com o Dornelles, com o Sidney, com o Fabiano, que é um outro cara que é bastante conhecido. E a gente começou com... A gente fez um portal em Zoupe para a Universidade de Caxias do Sul. A gente era estudante lá. E, enfim, a gente começou a ter muito contato com a comunidade do Zoupe. E, depois disso, o Plony foi um passo natural. Na época ainda estava na versão 0. alguma coisa. A gente fez lá na empresa os primeiros códigos da internacionalização do Plony. E aí, a partir daí, a gente começou a usar. Logo depois, tiveram outras iniciativas. O Jean apareceu também usando. A Rafa. Tinha logo depois também... Não sei se logo, mas um pouco depois, apareceu a Simples, surgiu a Simples. E aí, é história. E aí, a gente está aqui hoje. Bom, voltando. A EBC é a Empresa Brasil de Comunicação. Ela tem sede aqui em Brasília, Rio, São Paulo, São Luís, em Tabatinga, que é na Tríplice Fronteira, lá no Amazonas. e ela tem diversos veículos de comunicação. Ela é uma empresa pública de comunicação, foi criada na Constituição, foi definida na Constituição como uma empresa responsável pela complementariedade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação. Hoje, são quatro emissoras de TV, oito emissoras de rádio, dois portais de notícias e mais uma área de serviços que é responsável por trazer dinheiro para a empresa, para a empresa fomentar a comunicação pública através... E um desses serviços é a Voz do Brasil. Então, a Voz do Brasil é um programa da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo, que é produzido lá pelo EBC como um serviço. E por que a gente usa o Plone lá no EBC? Bom, a gente tem uma equipe muito reduzida, como boa parte dos órgãos de governo. E o primeiro projeto que eu trabalhei lá no EBC foi um fracasso. Foi um projeto em Plone e foi um fracasso. E, assim, por que foi um fracasso? Porque não funcionava. Na época, a gente usava a versão mais recente, baixando do... Na época, acho que era... Não sei se já era SVN, ou se ainda era CVS. E não funcionava. Quebrava. E isso era uma coisa que a gente fazia porque isso era o que a gente fazia. A gente queria estar sempre com a melhor versão, com a mais recente, com as melhores, com as coisas mais atualizadas. Isso, de verdade, em produção, não é uma boa prática. Na época, a gente queria fazer o melhor código do mundo. E isso também a gente aprendeu, que isso, na prática, não adianta. Que o melhor código é aquele que está funcionando e depois a gente vai lá e melhora. A gente resolveu que não ia usar a interface do Plone. A gente quis fazer uma interface toda, customizada, com tudo, que atendesse todos os desejos dos usuários. E isso também não deu certo. Então, a partir daí, a gente tirou essas três primeiras premissas. Tem que ser uma coisa que funcione, tem que ser rápido e que tem que ser fácil e intuitivo para os usuários. A gente lá tem uma... A EBC é uma empresa que tem 10 anos, mas ela herdou os funcionários da Rádio Brás, que, por sua vez, herdou os funcionários da EBN, Empresa Brasileira de Notícias. Então, a gente tem funcionários lá que têm 80 anos. E tem funcionários de 80 anos que usam o Plone todo dia. E, assim, por isso que a gente precisa de interface simples, intuitiva. E outra questão, é livre e é seguro. A gente sofre tentativas de ataque todos os dias, diversas vezes por dia. Então, para a gente, é um diferencial e que é muito importante a questão da segurança. O primeiro projeto foi a Agência Brasil. A Agência Brasil, hoje, é responsável por mais ou menos 15% de todos os conteúdos noticiosos que estão nos portais de notícias do Brasil. E ficou no ar... Foi uma plataforma desenvolvida internamente em Plone. ficou no ar entre 2006 e 2011, nessa plataforma em Plone. Ela foi, depois, desenvolvida em outras tecnologias. Já mudou três vezes nesse tempo. E, provavelmente, vai mudar o ano que vem novamente. E existe a possibilidade de a gente voltar para Plone. Isso é uma coisa que tem estudo. O site da TV NBR, que era um canal de governo, é um canal estatal, também foi desenvolvido em Plone. O site dos programas Café com o Presidente, Café com a Presidenta, esses programas eram distribuídos para oito mil rádios de todo o Brasil toda segunda-feira, seis da manhã. Então, foi uma época em que eu acordava toda segunda-feira, seis da manhã. Eu odeio acordar cedo, mas fazia parte. Na verdade, depois dos primeiros meses... Alô. A gente desencana do negócio e aí a gestão fica... Esse era um portal da EBC Serviços, era um portal que distribuía conteúdos também para emissoras de rádio e emissoras de TV. Banco de Imagens, a gente produziu um banco de imagens que foi distribuído para emissoras de TV do mundo inteiro. Eram conteúdos muito pesados e que foram distribuídos na Copa e nas Olimpíadas. Mas aí vem o que realmente são os cases que realmente fazem a diferença lá na EBC. A TV Brasil está no ar. muito por conta do Plony. A gente tem uma ferramenta de pauta chamada Redação e essa ferramenta, hoje, ela tem mais de 150 mil pautas cadastradas. Ela está no ar desde 2012 e toda a produção de notícia da EBC começa por ela. Então, como que ela funciona? eu vou fazer, cometer aquele erro, mas eu não consigo... Essa ferramenta, então, os jornalistas cadastram aqui, eu tenho uma aberta aqui, só para ter um exemplo, quem vai ser o produtor, quais programas que essa pauta está sendo trabalhada, qual é a pauta, qual o contexto dessa pauta. Então, eles pegam informações de outros lugares, colocam aqui dentro e, a partir daqui, essa pauta é trabalhada da forma como cada veículo tem a sua editoria e essa pauta é produzida para a Voz do Brasil, para os programas noticiosos e tudo mais. A partir daí, a produção vai para dentro dos sistemas que são usados em cada programa. Diariamente, mais de 250 pessoas, 250 jornalistas usam essa ferramenta. E aí, tem toda a parte aqui, a gente tem um histórico, um histórico bem interessante. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui por saúde, eu vou ter, sei lá, quantas mil pautas relacionadas à saúde. Então, vira um banco de informações para os jornalistas quando eles querem procurar fontes e informações sobre outras coisas. Outra ferramenta que é muito usada lá se chama Automator e o nome é por causa do Cacete e Planeta mesmo. Essa ferramenta, ela faz uma integração com After Effects. A gente tem um problema. After Effects é um programa de geração de vídeos, de artes em vídeos, de animação. O pessoal lá vai, da EBC, os editores vão dizer que estou falando errado, mas, para mim, é isso. Essa ferramenta, a gente tem um problema lá de desvio de função que é muito sério. Então, editores de imagem não podem criar artes. e, às vezes, a criação da arte é a inclusão de um texto, mas isso dá um problema legal. Então, o que a gente fez? A gente fez uma ferramenta em que o jornalista inclui os conteúdos que ele quer nessa arte. A gente tem aqui mais ou menos 100 templates de artes diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma arte que é chamada de Twitter aqui. E o que ela faz? A gente tem um formulário simples, a pessoa vem, inclui o link, e, a partir desse link, a gente tem uma integração com After Effects, que é feita em Python, e aí ele gera uma arte como essa. Esse aqui é só um exemplo. a gente tem mais ou menos 100 modelos de artes, e isso é usado para fazer todos os programas jornalísticos noticiosos da emissora. Então, tem coisas que são um pouco mais interessantes. Por exemplo, essa aqui é uma arte de previsão do tempo. Deixa eu voltar aqui. que a gente faz uma integração com o Inep. Então, o usuário, ele diz o que ele quer, ele quer colocar esse alerta no ar, e aí a gente usa por trás uma biblioteca do Python que gera esse mapa, e isso integra com After. Mas toda a entrada, o início, é feito no Plony. Essa aqui é a mesma coisa, a arte de previsão do tempo. o que o usuário faz? Ele tem um formulário, ele coloca lá qual a cidade que ele quer e qual os dias que ele quer que essa arte, que tem nessa arte, a partir daí, isso é gerado. Para o futebol, também, é uma coisa que é bem, bastante usado lá. Então, os usuários colocam eu quero os jogos do Campeonato Paulista desse final de semana. E aí o sistema busca as informações onde tem esses dados. A gente faz o scrapping de vários sites, principalmente da CBF e dos sites das federações estaduais. essa é uma ferramenta que é bem interessante porque ela facilita o trabalho, então o jornalista tem uma liberdade de produzir as artes sem precisar de um editor de imagem, que no nosso caso lá é um negócio que é bem complicado por questões, principalmente por questões trabalhistas. Outra coisa que a gente tem lá é uma ferramenta que se chama GC. Um GC se chama gerador de caracteres é o sistema que coloca aquelas tarjas durante o jornal, então o nome do repórter, qual o assunto que está sendo tratado e outras informações que aparecem lá, tipo matérias relacionadas, enfim. Esses sistemas de GCs normalmente são bem caros e a EBC tinha um sistema que era bem antigo, dificultava muito qualquer integração com outro sistema e aí a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta numa plataforma que se chama Caspar. Ela é uma ferramenta livre que foi desenvolvida pela TV da Noruega ou da Finlândia, não lembro bem agora, e ela permite integração muito fácil, a gente usa uma API em Python que faz a integração então do Plony com essa ferramenta para disponibilizar essas informações. Então todas essas tarjas aqui, agenda dos candidatos, isso aqui são notícias que são selecionadas no site, são notícias da Agência Brasil que são selecionadas no site, tudo isso é feito no Plony. Nas eleições também a gente fez uma integração com o TSE, a gente buscava os dados e aí no Plony os jornalistas selecionavam quais cidades que eles queriam mostrar aqui. Vou passar mais para frente nesse vídeo. Isso aqui também foi tudo feito em Plony, os jornalistas fizeram os cadastros de todos os candidatos, a gente fazia essa integração com o TSE e no Plony tinha a seleção de quais imagens que iam para o ar, quais candidatos. essa aqui é uma outra peça que foi feita no Automator, aquele outro sistema, o perfil do candidato eleito. Essa é a ferramenta que permite hoje que todos os jornais tenham um pouco mais de informação e todos os programas jornalísticos da casa usam essa ferramenta. E outra ferramenta que foi desenvolvida lá que a gente chamou de Caspar Fute, que é um GC, só que para jogo de futebol. A gente teve um desafio que foi desenvolver essa ferramenta, a EBC teve uma oportunidade única na história da empresa que foi transmitir um jogo da seleção brasileira, foi Peru e Brasil. Então a gente desenvolveu uma interface de um dia para o outro que permitia a inclusão dessas tarjas no jogo de futebol. Então esse aqui é o que aconteceu durante o jogo, a gente fez uns formulários que permitiam adicionar gol, cartão, substituição, todas essas coisas, e o resultado foi esse aqui. todas essas artes foram criadas, o placar então está lá em cima, buscava as informações do Plone, as informações, as outras tarjas. Felizmente o Brasil ganhou o jogo, saiu perdendo, então essas tarjas que aparecem aqui com o nome, assim que o produtor que estava lá acompanhando o jogo inseria no sistema, já vinha para cá, aparecia de forma automática lá no ar, no programa que gera os conteúdos. Então essas são ferramentas, hoje a TV Brasil é a quinta maior audiência das TVs abertas, e essas ferramentas são parte fundamental disso, então para a gente conseguir chegar nessa posição, claro, foram muitos fatores, mas esse foi um dos fatores fundamentais, assim, a gente consegue hoje estar competindo com Globo, Band, Record e SBT, são empresas que têm ferramentas, plataformas caríssimas, enfim, e a gente conseguiu com soluções caseiras ter um resultado muito próximo do que eles têm, e muito disso é graças ao Plony. Além disso, além dessas ferramentas que permitem toda a produção de conteúdos para a TV Brasil, a gente usa muito o Plony para a distribuição de conteúdos. A gente tem dois sites, um é o TV Brasil Distribuição, nesse site são disponibilizados todos os vídeos de eventos com a participação do presidente ou de autoridades do governo. Esses vídeos são disponibilizados em alta qualidade para serem usados por outras emissoras e outros veículos de comunicação. Normalmente, hoje são mais de dois mil vídeos que estão aqui à disposição e tem normalmente cada vídeo desses tem em torno de 200 downloads, só que são vídeos de 20, 30 giga, porque são em alta qualidade. Outro site é o site da Rede Nacional de Rádio. A Rede Nacional de Rádio é uma rede de emissoras coordenada pela EBC, tem mais ou menos hoje duas mil rádios se eu não me engano. E aqui são disponibilizados conteúdos para todas as emissoras. As emissoras podem fazer download e usar esses conteúdos nas suas programações. Tem uma regulamentação da Anatel, cada rádio tem que ter no mínimo, se eu não me engano, são 30 minutos de programação jornalística por dia e muito disso as pequenas rádios conseguem porque elas aproveitam conteúdos que são disponibilizados nesse site. E aí, uma coisa que eu acho legal é que a gente tem um case de uma rádio que é uma rádio bicicleta no Pará, não lembro a cidade, mas a cidade no interior do Pará, em que praticamente toda a programação da rádio bicicleta, que é um senhor que tem um MP3 player com um alto-falante, é baixado a partir desse site. Então, assim, o senhor com um MP3 player com um alto-falante consegue usar os conteúdos. E esse site, assim, é o nosso projeto atual, a gente está reformando ele, atualizando a versão, então, logo, logo, a gente vai ter uma nova versão desse site no ar. Tem vários outros pequenos projetos que a gente desenvolve lá, com o Plony, mas, assim, acho que esses são os principais, assim, os que a gente tem no ar, assim, com mais, e que fazem um pouco mais sentido de mostrar aqui. acho que é isso, não sei se alguém tiver alguma pergunta. A maioria desses sites, eles são soluções separadas, não é um único projeto que tem todas as funcionalidades, certo? E qual a versão que vocês utilizam lá? Então, a gente tem desde Plony 4.3, até 5.2. As ferramentas mais antigas, aquela ferramenta de pauta, é uma ferramenta que está na versão 4.3, e esse site da Rede Nacional de Rádio, que é esse que a gente está colocando no ar, está na versão 5.2. Mas isso é um pouco, assim, vai muito da nossa capacidade de atualizar, de fazer as atualizações. Então, como a equipe é muito reduzida, a gente aproveita assim momentos, pequenos intervalos que a gente tem entre um projeto e outro para fazer essas atualizações. Quão reduzida a equipe? Três pessoas. Vocês fazem tudo isso com três? Três pessoas. Não, isso é uma parte, isso é uma parte do que a gente faz. Eu vi que vocês armazenam muitas imagens, muitos vídeos. Eles estão armazenados aonde? Dentro do próprio Plone? Dentro do Plone. A gente tem conteúdos que ficam no próprio Plone e outros a gente usa outras plataformas para fazer a distribuição de conteúdos. Não por conta do Plone, mas porque, para a gente fazer a distribuição do conteúdo a partir de uma CDN própria ou da nossa infraestrutura, esses conteúdos que são 20, 30 gigas, sairia muito caro. Então, a gente tem parcerias com outras plataformas e aí a gente faz a distribuição desses conteúdos a partir de outras plataformas. Mas os conteúdos de áudio, daquele portal de áudio, são todos armazenados no próprio Plone. Hoje tem mais ou menos 300 gigas de conteúdos armazenados lá. E eu gostei bastante das soluções de integração com o After Effects. Quanto disso você conseguiria tornar open source em algum momento? porque isso é o tipo da coisa que é impressionante. Eu estou passado. Então, a parte do Plone é basicamente formulário. A parte de integração com o After Effects são scripts que são parte da plataforma do After Effects e que são scripts de 10 linhas. Então, não tem muito o que tornar de liberar código. Acho que o interessante seria fazer treinamentos e capacitações. O problema é que isso demanda um perfil de profissional que é difícil de encontrar. Então, a gente tem lá alguns poucos profissionais que têm uma capacidade de programar dentro do After Effects. E isso que é a questão que hoje é mais complexa. Mas, assim, a gente faz muita coisa lá com o Pillow também. Então, para redes sociais, a gente gera cards, pega conteúdos da Agência Brasil e transforma em cards. Então, a interface é o Plone, mas, no fim, por trás, ao invés do After, a gente usa o Pillow e o resultado também é bem interessante para eles, principalmente. Obrigado.